Uma fonte de problemas, fonte de inquietação Por águas mais amenas, serenas o coração O meu mar é tormenta, sou filha do Adama Estouro, as minhas águas negras afundam o teu amor Olha bem para mim antes de me dizeres que estou louca Sente-me só amor, a verdade em ti é tão pouca Olha-me nos olhos, repara bem se estou louca O que vês lá dentro é dor, meu bem e nada é pouco A mulher que fica em casa nunca sabe tão bem Nunca tem tanta virtude como a de fora tem Já se sabe, nunca chega, há sempre melhor E mesmo que não seja vontade, é sempre melhor Uma fonte de problemas, fonte de inquietação Por águas mais amenas, serenas o coração O meu mar é tormenta, sou filha do Adama Estouro, as minhas águas negras afundam o teu amor O meu mar é tormenta, sou filha do Adama Estouro, as minhas águas negras afundam o teu amor Olha bem para mim antes de me dizeres que estou louca Sente-me só amor, a verdade em ti é tão pouca Olha-me nos olhos, repara bem se estou louca O que vês lá dentro é dor, meu bem e nada é pouco A mulher que fica em casa nunca sabe tão bem Nunca tem tanta virtude como a de fora tem Já se sabe, nunca chega, há sempre melhor E mesmo que não seja vontade, é sempre melhor A mulher que fica em casa nunca sabe tão bem Nunca tem tanta virtude como a de fora tem Já se sabe, nunca chega, há sempre melhor E mesmo que não seja vontade, é sempre maior E mesmo que não seja vontade, é sempre maior E mesmo que não seja vontade, é sempre maior E mesmo que não seja vontade, é sempre maior E mesmo que não seja vontade, é sempre maior 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 Legenda Adriana Zanotto